Meus caros, sobre a inacreditável mensagem de Natal de António Costa, eu nem sei bem para onde hei de começar, porque isto não tem pés nem cabeça nem princípio nem fim, só tem um assunto e o assunto é a pandemia. Mas mesmo dentro desse assunto da pandemia, ele não se referiu ao único ponto que se devia ter referido, que é a sua estratégia de combate à dita, à dita pandemia. Bom, sobre isso ele não falou, ele simplesmente nos continuou a meter medo com a pandemia, e a pandemia mais pandemia, um ano inteiro de pandemia, começou por dizer que é o segundo Natal da pandemia, e, quer dizer, aqueles 5 minutos e 6 segundos, salvo erro, foram todos cheios de pandemia e mais nada. Bem, se isto é uma mensagem de Natal, eu vou-lhe e já venho. E depois ainda se queixa no final, que tinha muito mais para dizer, só se fosse sobre a pandemia também, é claro, mas não podia porque vinham aí as eleições. Bom, isto, meus caros, é inqualificável. Nós temos um primeiro-ministro que trata os portugueses como atrasadinhos mentais, e o que eu pasmo é não ver reação nenhuma por parte desses mesmos portugueses, dizendo-lhe, não, não, Costa, nós não somos atrasados mentais. Não. Nós temos um governo que está há 6 anos, bem, são dois governos, mas é, no fundo é só um, a fazer o que quer e bem lhe apetece, num regime pró-ditatorial. Primeiro, como as muletas da extrema-esquerda, a última extrema-esquerda da Europa, que saúdo hoje o facto de se comemorarem os 30 anos do final da União Soviética, um dos maiores pesadelos da humanidade. Terminou, faz hoje, 30 anos, precisamente. Mas, esperem, não terminou para todos, terminou para as 15 nações envolvidas, mas não terminou em Portugal, onde ainda temos, pelo menos, 3 partidos, 3, que aparecem nas televisões, embora um, sinceramente, eu não sei porquê, o que é que aparece, desapareceu completamente, mas nas televisões ainda vive, é um qualquer coisa Tavares, a falar de uma coisa qualquer libertária, micro, micro, nanopartido. E depois temos o Berloque da Canhota e o último Partido Comunista da Europa nos tempos que correm, que é o nosso, o nosso último, com alguma expressão, claro que há mais, há uns grupelhos aí, com meio de dizer de fanáticos por essa Europa fora, que o seguem e tal, mas estamos a falar de partidos que não chegam a ter 0,5% de expressão. Portanto, em Portugal ainda temos o último, o resto, o fundo do tacho do comunismo. E quando falam em tachos, tem piada, falam em tachos literalmente, porque as notícias mais recentes mostram que, quando eles ganham algum poder, eles encaixam logo, encaixam logo todos os seus correligionários, os primos, os têm todos em tachos pagos por área pública. Portanto, eles são muito mais corruptos do que toda a direita que eles abominam. Portanto, embora os sovietes tenham morrido e enterrados na história há mais de 30 anos, em Portugal ainda sobrevivem meia dúzia de dinossauros de soviéticos a enganar o povo e os velhinhos do interior do país, e nas cinturas industriais, se bem que a maior parte deles não está enganada. A maior parte deles é sindicalista, vivem do partido, direto ou indiretamente, estão colocados aqui à lei, e é por isso que se torna difícil que o PCP baixe ainda mais do que o zero a que já chegou. Só ainda sobrevive naquele partido aquele que, de alguma forma, ganha alguma coisa com isso. Ou seja, os sindicalistas, os encaixados nas câmaras municipais de Lisboa, e naquelas mais duas ou três ali à volta, que eles ainda têm, e pouco mais. Mas voltando ao assunto que me traz aqui, que é a mensagem de Costa. Dizia eu que é incompreensível que uma mensagem tenha um único tema, um único ponto, quando nos últimos seis anos Costa fez o que quis com as muletas da extrema-esquerda e agora se preparava para fazer o que quisesse, igualmente, com a muleta do PSD e do seu vice-primeiro-ministro, Rui Rio. Pelo menos é candidato a isso, porque eu acho que ele nem essa sorte terá, por muito que se candidate, não vai ter esse lugar à disposição. Bom, mas veio o porta-voz do PS2 dizer que a mensagem é muito curta, só falta a pandemia. É verdade, sim senhora, mas o homem também só fala disso há dois anos e eu nunca vi nenhum reparo por parte de Rui Rio, nem por parte de ninguém do PS2. Ora, se o Governo continuasse e o Parlamento não tivesse sido dissolvido, dê certeza que vocês, PS2, continuavam a fazer o jogo do verdadeiro PS. Muito caladinhos e vá-se lá saber porquê. Como tem que ir a eleições? Daqui a um mês? Pois claro, aí já temos que fazer alguma coisa, não é? Porque senão, sujeitavam-se a não ter votos rigorosamente nuns e a ser realmente uma desgraça total ainda maior do que aquela que hoje já se perfila no horizonte. Realmente o pandémico Costa pode ter um milhão de defeitos. Atenção, estou a exagerar, não tem um milhão de defeitos, tem três ou quatro milhões deles. Mas uma virtude ninguém lhe atira. É a virtude de conseguir enganar toda esta classe política profissional. Isso é que é de pasmar, porque estes políticos são profissionais, não são amadores. E mesmo assim, Costa consegue enganá-los a todos. Enganou a Breloquice toda, enganou o último comunismo e agora prepara-se para enganar o PSD, que continua enganadinho, porque Rui Rio está farto de dizer que prefere fazer um governo coligado com Costa, portanto, prefere continuar a ser enganado por Costa, do que fazer um governo coligado com outros partidos à direita, que são partidos da sua família política. E já agora para mim, então, um parênteses sobre o último vídeo do Chicão, que realmente é um gosto. Ele tem muito jeito para o humor. Ele nasceu para aquilo. Ele tem tanta facilidade em fazer humor como Ricardo Luís Pereira em convidar o André Ventura para os debates. Mas Chicão foi realmente uma surpresa, porque aqueles primos de quem ele fala que estariam ali sentados à volta daquela mesa mais não são do que os seus ex-deputados que lhe fizeram a vida negra nos últimos meses da sua, da sua, como direi, da sua direção. Bom, seja lá o que aquilo for, realmente, este Natal tivemos sorte, meus caros. Tivemos a mensagem de António Costa, a mensagem pandémica, a mensagem palérmica, ou ambas, e o vídeo humorístico, ou o que lhe queiram chamar, de Chicão. Chicão, que é o Tutankamon da política portuguesa, porque ele é múmia que morre para a política mais jovem. não se conhece outro caso na história, ou já desde no antigo Egipto. Pai, é claro que todos conhecemos a múmia paralítica, que já existia, tem uma certa idade, mas agora temos o novo Tutankamonzinho da política, a nova múmiazinha jovem que levou o seu partido consigo para o sarcófago. Toda a comunicação social recebeu ordens para substituir o CDS pela iniciativa liberal, portanto, todos estão a levar ao colo o Cotrimo Figueiredo, todos receberam as respectivas ordens e o respectivo pagamento também já agora, para elegerem Cotrimo Figueiredo para lhe darem todo o palco necessário, até comentadores da iniciativa liberal já estão a ser convidados pelas televisões, para quê? Para que o Chega não suba. A estratégia é meter a iniciativa liberal pelos olhos adentro das pessoas da direita para evitar que o Chega consiga números astronómicos perigosíssimos, a velha máxima do dividir para reinar e, já que o CDS está irremediávelmente perdido, pelo menos fazer com que a iniciativa liberal tome o seu lugar, retirando o máximo possível de força ao Chega. Todos nós que andamos na política há décadas percebemos isto claramente porque isto é descarado, eles nem sequer disfarçam, mas cá estou eu, eu e outros como eu, para alertar as pessoas mais distraídas que não têm tempo para seguir estes sinais por mais óbvios que eles sejam. A iniciativa liberal surgiu e está a ser acarinhada, levada ao colo, como eu digo, para esvaziar o Chega, mais nada. O que não vai acontecer, o que não vai acontecer, porque ela vai subir, talvez, para 3, 3,5% e disso não passará e muito pouco simpatizante do Chega votará a iniciativa liberal porque considerarão que, como toda a gente vê, aquilo não é nada, não é carne nem é peixe, é um CDS 2.0, uma versão mais aligerada, talvez mais moderna, como queiram, mas do CDS, disso não passa. O próprio Cotrim Figueiredo pede apenas 5 deputados, por aqui se vê a força interior que ele tem, a confiança que ele tem nele próprio e naquele partido. Mas, se substituir o PAN com os seus 4, PAN e Leitus, ficamos na mesma. O PAN, tal como o CDS desaparece, vem a iniciativa liberal para o lugar de um dos dois e depois os deputados do outro partido irão naturalmente para o Chega. Portanto, apesar de toda a campanha da comunicação social em peso contra o Chega, apesar do cordão sanitário que lhe estão a montar, apesar da promoção audiovisual de rigor de Cotrim Figueiredo e da iniciativa liberal, não vai acontecer surpresa nenhuma a não ser para quem espera que a iniciativa liberal vá ter mais do que 4 ou 5 deputados. Esses vão ter uma surpresa porque não ultrapassará esses 4 ou 5. Enquanto o Chega terá no mínimo por baixo 15 deputados e já estou a dizer 15 a correr mal. A correr mal no caso de tudo correr mal como expliquei no vídeo anterior a lei de Murphy. Portanto, resumindo e concluindo, tivemos uma mensagem de um político medíocre, temos que o dizer, que se dirige ao povo como se esse mesmo povo fosse composto de uma esmagadora maioria de atrasados mentais, para não dizer da totalidade. um político que se permite falar de um só assunto numa mensagem de Natal como se Portugal não tivesse mais nenhum problema a não ser a pandemia. Ora, nós somos o país, já que está a falar nisso, que pior reagiu à pandemia, que mais tarde começou a recuperar, que pior está a recuperar, que mais atrasado ficou e mais atrasado continua nessa mesma recuperação. Bom, se quero falar de pandemia, podia falar também da forma como essa pandemia foi atacada e foi atacada da pior maneira possível. Mas realmente, quem não é político talentoso também não tem recursos imaginativos nem políticos para fazer muito diferente daquilo que aprendeu desde a Jota. É reagir aos factos conforme eles vão aparecendo em vez de os antecipar e evitar que eles acontecessem. Quem viu esta mensagem e tinha alguma dúvida perdeu-a de certeza absoluta. Costa é mesmo o pior primeiro-ministro que eu me lembro de ter visto em Portugal na minha vida e olhem que eu já sigo a política desde 1973. E Costa só não é tão mal como Sócrates politicamente, claro, não estou a falar de corrupções nem negociatas, não, apenas a política. Ele só não é tão mal como Sócrates porque infelizmente ainda é pior. E? A pioneitä US um um ihm Legenda Adriana Zanotto